Amigos do Portal Jato, 124 horas, boa tarde, um momento de tristeza na cidade de Floriano. Os Florianistas se despedem da professora Eva Macedo, que foi o Corpo chegando nesse momento aqui no memorial. Ela que faleceu em Teresina, né? Essa reclamação a gente passa pra vocês, né? A urna é retirada de dentro do carro. Ela é uma pessoa muito querida na cidade. Eu digo isso pela quantidade de mensagens que nós recebemos, de pessoas perguntando acerca da chegada do corpo, né? E a gente registra aí com muita tristeza, lembrando que lá dentro já tem muitas coroas, coroas de flores, que foram trazidas aqui por várias pessoas, várias entidades, né? E, como eu disse agora há pouco, a quantidade de pessoas que mandaram mensagem pra gente, perguntando sobre o velório, informações acerca da morte da dona Eva, professora Eva, a quantidade de pessoas é a prova, a referência do tanto que ela era querida. A gente registra esse momento aqui na cidade de Floriano. A você, Florianista, que está aqui na Piscina do Sul, você que mora fora, esse é um dos nossos compromissos, essa é a nossa missão, deixar vocês com a notícia, mesmo que a notícia seja triste, como é o caso dessa. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas com você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.